Uhuuuuuuu! Ohhhhh! Tamo indo lá no bairro da Liberdade, agora o bairro japonês. Tô muito de canseira, gente do céu, mas eu vou lá pro Cato 6, pra poder mostrar alguma coisinha, pra comprar algumas coisinhas pra fazer vídeo experimentando as coisas, deve ter comida diferente lá também, né? Deve ter comida diferente lá também, né? E o Marquinho se vira aqui em São Paulo, ele vai, volta, vira, costura, pula, a hora que vê ele sai no lugar que ele quer. Eu sou rica! Daí depois, de lá nós vamos achar um hotel pra nós descansar, e depois ainda tem um evento pra ir. Ai, mas tô muito de canseira! Música 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 Cheguei aqui já, Gê do Céu! Olha que legal! Olha que legal esse negócio aqui, Gê do Céu! Diz que a gente pinta o zóio, pinta um zóio só e faz o pedido. Se realizar o pedido, você pinta o outro zóio, senão se deixa pissego. Olha a coruja! A coruja é um símbolo pra você tirar toda coisa ruim do seu caminho. Toda coisa ruim, você põe na porta da sua casa. Quando a pessoa entra, ela já cai dura! Música Olha que legal, achei daquelas lanternas japonesas lá dentro. Gente, aqui tem fanta de melão. Olha lá! Eu vou levar uma fanta de melão pra experimentar no vídeo. Tem uma fanta de lemon. O Guaraná Jesus. Olha, tem refrigerante que eu não faço ideia do que que seja. Aí o preço, meu Deus do céu, eu já desisti já, né? Olha lá! Meu Deus! Quanto que é a fanta? 15,50. Olha o preço da fanta de melão. Deixa ela aqui mesmo. Passou minha vontade na hora. Gente, eu não tenho coragem. Mas olha... Ai, eu tenho vontade de comer isso daqui. É tudo caro, Jesus Cristo. O que é que eu faço? Compra. Olha o Marquinho. Compra, tem que comprar. Tem um monte de coisa. Deixa eu mostrar pra vocês, Gê. Depois eu ver se eu compro alguma coisa. Olha o arroz japonês, que delícia! Come esse japonês e fica virado na jiraya. É super baratinho, viu, Gê? R$ 77,90. Olha! Meu Deus! Olha as comidas! Olha as balas! Olha! Tudo bonito! Meu Deus do céu! Olha esses negócios aqui, gente, que eu não sei o que que significa. Deve ser tempero. Ai, não sei. Se eu não me engano, vocês já mandaram uma bolacha dessa pra mim. Olha a bolachinha japonesa. Olha esse daqui, R$ 23,80. Olha que legal! Essas balinhas, gente. Nossa, esse daqui vocês já mandaram pra mim também, não mandaram? Eu acho que eu já experimentei esse aqui no canal. Olha essa, eu não sei o que que significa. Gente, eu não sei nada aqui. Tem um biscoito de alguma coisa. Essa bolachinha também. Olha esse, que eu não faço ideia do que que seja. Olha, tem esse biscoitinho. Eu acho que é biscoitinho salgadinho, não sei. Tô inventando, gente. Eu não sei o que que é. Eu tô perdido. Olha! Gelatina de lixia. Daquela que tem lá no sítio da tia Elza. Olha o macarrão, gente. Vê se tá escrito Renata aqui. Não tá. É diferente, querida. É outra história. Não tem nome de mulher aqui, não. Você tá vendo algum lugar escrito com ovos? Jamais! Nunca nesse Brasil, né? Olha esse aqui, macarrão verde. Cheio de macarrão. Olha esse, que bonito. Mais tempero. Olha, eu não faço ideia do que seja esse daqui. Olha esse aqui, pra quem gosta de tempero de litro. Um monte. Olha o tamanho dessa garrafa. Olha a relação da minha mão. O tamanho da garrafa. Não vou pôr nem a mão nela. Vai que ela se joga no chão. Fala, fui eu, né? Tem esses negócios aqui que eu não sei do que se trata também. Esse aqui parece feijão. Parece gente do céu. Mas tem uma maçã desenhada. Talvez não seja. Olha essa aqui bonitinha. Não sei o que significa também. Mas a garrafa mais bonita. É. Tudo saque. Saque, saque, saque. Sacoto. Eu vou ter que levar alguma coisa daqui, mas não sei o que ainda. É o mais barato da querida. É, leva o que você vai comer. Olha lá, biscoito da sorte. Eu tô precisando comer esse pacote inteirinho, né? Ah, barato. Cinco reais. Cinco reais, biscoito da sorte, ó. Deve ser biscoito também? É, tudo biscoito. Oh, e o Doraemon. Lembra, gente, quando passava na manchete? Quem lembrou do Doraemon já sabe, né? Eu nunca, eu não sou dessa época, graças a Deus. Ah, esse negócio aqui, o que será? Ah, é macarrão. Mas tem uma cara desse armido. O medo de pegar fogo na boca. Olha, mas tem esses macarrãozinhos também. É tudo bonitinho, ó. E é o preço do miojo mesmo, ó. 23,80. Ai, senhor, glorioso. Tem que gostar muito. Olha, tem miojo pra tudo quanto é gosto. E pra tudo quanto é borso também. Olha, o tamanho desse miojão, ó. Parece uma marmita daquela levar na roça. Esse aqui, os miojos mais simples, gente. O mais parecido com o nosso aqui. Com preço de R$11,50, meu Brasil. Eu não tenho força pra comprar esse daqui. Agora esse daqui, eu não sei o que significa. Tem mais miojo aqui. Eu falo, gente. Se vocês falarem que miojo mata, olha todo miojo aqui. A turma tá tudo comendo. Não tem ninguém morrendo. Tem salgadinho também. Olha, isso aqui é leite? Faz ideia que seja. Essa uva, gente. Ela custa R$53,00 o quilo. É uma uva muito especial. Ela não tem semento na terra. A hora que você come, você não para de comer. É um mel. Meio quilo, R$23,00. Meu Deus do céu. Por esse preço, ela tem que ser doce mesmo, né? Se tiver azeda, tem que jogar na cara de quem vendeu. Olha, tem mais uns negócios aqui que eu não sei o que se trata. Eu queria apresentar pra vocês, gente do céu. Mas deve ser uma salada, olha, pela aparência. Chazinho, olha os chás. Olha, lotado de chá aqui. Gente, eu não sei o que eu levo daqui ainda. Porque tá tudo assim, muito barato. E eu tenho medo de ter uma chá que eu sou soberbo. Que que é, Marquinho? Luganhol. É, é babado. É caríssimo. Parece bucha de lavar roupa, gente do céu. Olha, mais macarrão. Tem esse negócio crocante aqui. Tem um monte de coisa. Olha esse pãozinho que belezinha. Não é rocambole. Claro. É pão de rolo. É bolo de rolo. Tá, mesma coisa. É rocambole. Eu fiquei sabendo que diz que lá no Nordeste se falar que é rocambole, diz que eles pulam na garganta sua. Não pode. É bolo de rolo. Fiquei sabendo. Se pule e eu vou continuar falando que é rocambole. Que que é isso? Bom, eu não comprei ali, gente, porque eu não queria dar close. Mas deixa eu achar umas coisas assim, eu vou mostrar pra vocês. Marquinho tá levando eu agora, gente, no lugar chamado Igreja das Almas. Nunca esqueço, há 20 anos atrás, eu vim com uma bolsa, gente, eu acho que eu tinha uma sem vela que eu tinha que pagar uma promessa. Vem aqui pra vocês verem. Sem vela? Sem vela na bolsa. Vem aqui pra vocês verem. Gente, eu nem sei se vocês podem filmar aqui dentro, mas Igreja das Almas, cheio de vela. Olha como que é aqui dentro. Aqui você pede tudo que você quer. Aqui você vem pagar as promessas. Quando eu morava na Liberdade, eu vinha toda segunda-feira, que é dia das almas, né? Então dá uma olhada. Olha, gente, tudo isso aqui é promessa paga. Na verdade, não pode ficar filmando muito aqui, mas é uma curiosidade pra vocês do canal aí do Fubá, entendeu? O detalhe viu, aqui não pode acender vela colorida, é só branca. Agora levando a parte de cima ali, gente. Já mostrei pra vocês essa parte que a turma acende a vela. Agora eu tô subindo aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui a fachada. Olha lá, o Mark vai entrar lá. Olha como que é. Vou mostrar uma curiosidade pra vocês. Vem aqui pra vocês verem como é interessante isso daqui, ó. Olha que lugar lindo, gente. Você sente muita paz. Essa igreja deve ter mais de 100 anos. Que você pega essa moeda, ó. Você vem até aqui, ó. Dá uma olhada, ó. É uma velha eletrônica? É. Olha lá, gente. Você acende a vela com a moeda. Cada moeda colocada é uma vela acesa. Daí faz o pedido. Você faz o pedido que você quiser. Aqui é muita paz, ó. É a Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Aqui você vem buscar cura, você vem buscar a paz. E realmente é uma coisa muito linda. Mostra a arquitetura. Olha, gente. Aqui é um sonho comum, a casa do Logo Plus 1029 no dimensão. Uma irmã daörさ. mentation porchista. E realmente é choses começam? Quando normalmente há uma simples demação AOpen Aliho Mara quebrai! Tem. Provação é ruim da al baira. Seja veja longe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto